É ela que vem, fio, tomar o Porsche. Mete o like aí, rapaziada, coração, cê é louco. Olha aí o agulho. Só soprou, só. O agulho sopra já é 150. Cê é louco, fio. O agulho é da hora. É um de classic, original, o negócio é de carro, fio. Pega o que tem, tia. Marcha. Toma outra Porsche aí, ó. Toma. Mete like aí, fio. Duas Porsche no rolê. Quer dizer, duas. Tem Porsche pra caramba aqui. Eita. Seu bagulho até deu uma saída do lado, né? Cê é doido. Toma. Eita. Será doido. Me vedo a viete. Eita.